Vamos Vaqueiros Tem marcha lenta, rondom e caseiro, o povo dos vaqueiros pra maçaranduba A julho guerra vai quebre julinho, que é a vaquejada, lá é de primeira Dênio Soliveira, monta de esnuque, cuca em batuque, perdeu em brincadeira Vamos Vaqueiros pra ver quem derruba, boiada quente de maçaranduba Vamos Vaqueiros pra ver quem derruba, boiada quente de maçaranduba Elano Júnior correndo em xodó, acilda em carimbó, sentindo o prazer Geógen Ringo, Lúcio Demi, Mozo, Listero Veloso, lá do Boerê Fernando Regis correndo em delicado, cavalo afamado, não pode sobrar João Delfino é vaqueiro bom, corre em xandes, bom geral em roles, vá Vamos Vaqueiros pra ver quem derruba, boiada quente de maçaranduba Vamos Vaqueiros pra ver quem derruba, boiada quente de maçaranduba Vai o Nhoquinha, monta de garimpo, junho em passarela, casu sem bananão O Doutor Teiro, monta de pecado, é a turma do gato lá do Maranhão O Nau do Mago, monta de destino, Itamar em joia, turma de primeira Bom em pirata, cavalo afamado, vão deitar o gato daquela ribeira Vamos Vaqueiros pra ver quem derruba, boiada quente de maçaranduba Vamos Vaqueiros pra ver quem derruba, boiada quente de maçaranduba